oi bem-vindos a mais um vídeo do canal este vídeo é uma colab com o canal pixel missat essa casa é para a história dela chamada a prisioneira da casa gostou do sim então assim que acabar o vídeo visite o canal da missat e baixe eles o link está na descrição do vídeo o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL